O fogo cai, igreja? O fogo cai, igreja? Então vamos levantar, amados! Aleluia! Oh, glória a Deus! Com palmas! Hoje aqui nesse lugar Algo vai acontecer O Espírito de Deus Vai movimentar você Hoje aqui nesse lugar Algo vai acontecer O Espírito de Deus Vai movimentar você Aqui tem fogo, tem glória Tem poder, tem unção A vitória chegou em suas mãos É promessa de Deus pra você Aqui tem fogo, tem glória Tem poder, tem unção A vitória chegou em suas mãos É promessa de Deus pra você Jesus Cristo operando Maravilhas neste lugar Manda glória lá pra cima Porque sua vitória acabou de chegar Jesus Cristo operando Maravilhas neste lugar Manda glória lá pra cima Porque sua vitória acabou de chegar O fogo cai O fogo cai, cai, cai A benção vem, vem, vem É poder e um som misturado com glória Aqui nesse lugar O fogo cai, cai, cai A benção vem, 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 vem É poder e um som misturado com glória Aqui nesse lugar Vejo a glória que sobe Vejo a glória que desce De glória em glória o fogo desce O fogo aquece Vejo a glória que sobe Vejo a glória que desce De glória em glória o fogo desce E o povo aquece Aqui tem fogo, tem glória Tem poder, tem unção A vitória chegou em suas mãos É promessa de Deus pra você Aqui tem fogo, tem glória Tem poder, tem unção A vitória chegou em suas mãos É promessa de Deus pra você Jesus Cristo operando Maravilhas neste lugar Manda glória lá pra cima Porque sua vitória acabou de chegar Jesus Cristo operando Maravilhas neste lugar Manda glória lá pra cima Porque sua vitória acabou de chegar O povo cai, cai, cai A bênção vem, vem, vem É poder e unção misturado Com glória aqui em seu lugar O povo cai, cai, cai A bênção vem, vem, vem É poder e unção misturado Glória aqui nesse lugar Vejo a glória que sobe Vejo a glória que desce De glória em glória o fogo desce E o povo aquece Vejo a glória que sobe Vejo a glória que desce De glória em glória o fogo desce E o povo aquece Ô glória a Deus, vocês se aqueceram? Tem fogo aqui, igreja? Tem fogo aqui, igreja? Aleluia!